E a gente está há poucos dias do carnaval, mas muita gente está de olho mesmo na Páscoa. Quem trabalha com o comércio de produção de ovos de chocolate, o pessoal está com uma expectativa muito boa. Quem produz os ovos artesanais já começou a produção. Coelhos e chocolates. Essa combinação anuncia que a Páscoa está chegando. E nesta loja de artigos para a festa que fica em Sorocaba, tem até uma decoração especial para os clientes. Márcia não resistiu. Já aproveitou para conferir as novidades. E claro, os preços. Afinal, a caça aos ovos já virou tradição para a filha dela. A gente faz uma caça aos ovos sempre. Então eu sempre faço as pegadinhas, então eu sempre compro as pegadas de coelhinhos, coelhinhos para esconder. E os ovos de Páscoa, o chocolate que é o mais importante. Tem que pesquisar porque cada ano que passa os ovos estão encarecendo mais, encarecendo mais, encarecendo mais. A proprietária conta que a expectativa é vender pelo menos 30% a mais que o ano passado. E para isso, precisou abastecer o estoque com antecedência. E claro que toda essa decoração ajuda a atrair os clientes. A gente faz isso no intuito de proporcionar para o cliente uma experiência. Para que ele possa se aprofundar mais nessa pegada de Páscoa. Que é muito além do chocolate, do ovo de Páscoa em si. Mas aí a gente traz essa ideia das brincadeiras, das cores. E por aqui existe um pouco de tudo do universo da Páscoa. Chocolates, embalagens e até parte do ovo pronta só para ser recheada. A nossa ideia é que vá ter aí um crescimento de até 30%. Em outubro já começa o planejamento de compra de Páscoa. Que é uma compra programada, para a gente poder ter esse armazenamento em estoque. E para quem prefere os ovos artesanais, a dica é se apressar. Porque as encomendas já estão a todo o vapor. Mesmo faltando muitos dias para a Páscoa, a Fabiane já recebeu vários pedidos. Bem mais do que o esperado para o mês de fevereiro. E se deixar para a última hora, maior o risco de não receber a encomenda na data desejada. Já tenho bastante encomendas para a semana da Páscoa. Em torno agora eu já tenho a encomenda para a Páscoa de ovos, esses de colheres. Tenho já programado 50. E para receber o produto fresquinho e saboroso, é importante respeitar o prazo, para que tudo fique como o cliente deseja. O processo, no mínimo, são três dias. Porque como eu também trabalho fora, e para mim deixar essa qualidade com os doces artesanais, eu peço três dias. Então sempre é bom a pessoa pedir antes, para não deixar para a última hora, para não ficar sem. É uma época gostosa, né? E aí E aí